Deu o intervalo, galera. Deu o intervalo do posto. Eu tô indo ali tomar café. Fui no mercado. Não, senão vamos acreditar. A razão da moto acabou. Sou um animal, né? Trabalho no posto. Trabalho no posto e deixa a razão da moto acabar. Aqui na pracinha de... Aqui na pracinha dos kids, galera. Vamos tomar um cafezão da tarde. Eu tenho 15 minutos de folga, tá ligado? É 15 minutos de... O que que eu ia te falar? De recreio, né, mano? Não é recreio. É intervalo do trampo, tá ligado, galera? Quando o cara é CLT, que é carteira assinada, assim, o cara tem sempre 15 minutos. Tomar café aqui na pracinha. Meu primeiro intervalo, galera. Trouxe um sanduíchezão que eu passei na padaria e peguei de manhã cedo, tá ligado? E tem também um monstrezão. Cara, esse monstrezão eu peguei lá no posto, velho. Nossa, esse monstrezão tá estralando de gelado. Meu, cara, que cedo. Tomar um lado disso. Caramba, velho. Monstrezão é top. Ó, um bem louco de motorizado ali, ó. Chamou no grau. Vamos comer esse sanduíche aqui. Tô todo atrapalhado. Cara, serviçada lá, galera. Tô aprendendo a... Mexer nas bombas. Sanduíche é top. Hoje, como é o meu primeiro dia, eu trouxe de casa, mano. Mas lá no posto tem altos rango, tá ligado? Agora eu só vou tomar café no posto, mano. Tinha bolinho de queijo, tinha pastel, tinha tudo, mano. Mas como eu trouxe o sanduíche de casa, eu vou comer sanduíche. Como agora eu tô no posto direto, galera, então eu vou gravar conteúdo de posto aqui no canal pra vocês. Quero saber se vocês vão gostar, tá ligado? Talvez. Não é... Todo dia. Eu vou estar gravando ali no posto, né? Até porque, mano, é corrido, mano. Tem três bombas, tá ligado? O cara tem que abastecer. Uma é diesel, a outra é gasolina. Tipo, tem que ficar ligado direto. Ligado. Ligado no doze, mano. Já basta ser errado, sai do meu bolso. E aí, pô, tem que pagar as coisas, não vai dar certo. Eu já falei pro patrão, uma vez por mês eu tenho que ir lá com o Douglas, mano, que eu não vou deixar ele na mão, tá ligado? Ele vai vir lá. Se vai ter dia que vai me liberar ou não. Olha esse salgadão aqui. A agulha é grande, mano. Não vou lá nem em conta. Caralho. Alto os lanchos, galera. Nossa. Mais um tempinho de descanso aí. Me meter marcha. Mano. O que que eu tô achando de trabalhar no posto? Galera, eu tô gostando pra caramba. Eu vou gravar uns vídeos curtos pra vocês. Que daí tá... Tô conseguindo fazer, tá ligado? Uns videozinhos mais curtos e tal. Então, é de boa. É mais tranquilo gravar nos vídeos curtos. Daí vídeo longo, eu assim, ah, vou gravar um vídeo pra galera. Do meu almoço e tal. A maioria dos frentistas, mano, fica lá no posto deitado no papelão na hora do almoço. Eles almoçam lá e já ficam lá deitado, tá ligado? e já ficam lá deitado tirando um sominho pra laserzinho, né? Descansando. Daí eu falei assim, mano, eu vou gravar meu vídeo, né? Deixa eu ver, galera. Eu vou tomar um café ali na pracinha. O posto fica aqui na outra quadra, aqui embaixo, tá ligado, galera? Deixa eu ver. café ali na pracinha que daí eu... Motorpad já rotar. Consigo gravar meu vídeo. Olha aí a fonte, será que dá de ligar? Consigo gravar meu vídeo e tal e falar com meus inscritos. Começo a rotar. Só parir, né? Que bagulho tá tudo quebrado. Ah, mano. Já é. Parquezão. Parque já tá lotado, já começou vir mais gente aí. Aqui o registro, mano. Será que eu ligo? Tá uma porra, mano. Dava de tentar ligar, né? Meu, será que eu ligo, galera? Mano, se você deixar muito like e quiser que eu ligue a fonte, mano, eu ligo, tá ligado? Um dia eu vim aí e ligo pra vocês verem. Mas por enquanto, hoje, vim aí só fazer o vídeo do café mesmo. Comenta aí que tipo de vídeo vocês querem que eu grave lá no posto. Eu quero fazer vídeo em santo, tá ligado, galera? Vamos ver se vai dar bom de gravar só o vídeozão, tá ligado? Vou gravar só o vídeozão, né, mano? Dele, 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 dele. Vem que vai check, meter macho. Então é isso aí. Vou lá pegar minha moto. Ih, tem um monte de gente aí, mano. Tô até com vergonha. Mano, saber que esses carros tudo aí, cara, eu que abasteço, mano. Hoje eu tava contando, acho que abasteci mais de... Mais de 30 carros, tá ligado, galera? Como é o meu primeiro dia, eu tô aprendendo. Bota 20, bota 50 lá. Devagarinho o cara aprende, tá ligado? Tipo, não é fácil, né, mano? Sei lá o que eu tô falando. Beleza? Vamos pegar a mini moto, então. E vamos... Voltar pro trabalho, que eu acho que tá no horário já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou virar aqui. É, uma e meia eu entro, já é uma e vinte. Uma e vinte, não. Uma e vinte e cinco. Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Tô trabalhando no posto risoto, galera. Então, vamos lá. Editor, mete o Instagram aí. Rederisoto. Galera, segue em peso lá o posto que eu tô trabalhando, tá ligado? Rederisoto, que daí, pô, eles vão me dar valor. E, mano, é insano, né? Editor, mete aí. Rederisoto. Vamos lá no Instagram deles. Segue ele em peso, mano. Eu já tô seguindo. Segui o posto lá pra dar boi pra nós. Fechou? Deixa o like se cair no canal. Valeu, tchau! 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 Tchau!